Salve Maria! Amigos, estamos no mês de outubro, mês do Rosário. O título inteiro, completo de Nossa Senhora de Fátima é Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Por isso, outubro é o mês do Rosário. E eu quero muito rezar por você na nossa novena. Tudo é feito com amor, com muito carinho, para que as suas preces sejam apresentadas à Santa Mãe de Deus e Nossa. Ligue agora para o telefone que está aparecendo na tela, 011-4200-8080. Se você preferir, pode mandar um WhatsApp também pelo número que está aparecendo. Conta para mim, qual é a sua intenção de hoje? Diariamente rezamos. E assim, vamos começar a novena de Nossa Senhora de Fátima. Amém! Amém! Ave Maria! Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida. E vamos nos encontrar diariamente para saudar a nossa mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São nove dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos três pastorinhos e pedindo que ela interceda junto a Jesus pela penitência e reparação de todo o pecado, santidade de vida e oração por nossas famílias, pelo amor à igreja, pelo Papa, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas graças alcançadas. Passamos agora a oração preparatória. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor. Concedem-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa e aquela que vos pedimos nesta novena, para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Amados irmãos, como vocês sabem, vocês é quem patrocinam a novena de Nossa Senhora de Fátima. Ela só é possível porque vocês nos ajudam. Quando você se torna um sócio da Nossa Novena, filho de Fátima, você recebe esta cartinha direta, a cartinha da novena de Nossa Senhora de Fátima. Todas as pessoas. E ao abrir, nós encontramos uma saudação e a grande oração de Nossa Senhora de Fátima. Oração que agora faremos juntos. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos os tesouros de graças contidos na prática de vosso Santo Rosário, infundir profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por essa devoção por vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção que nela se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça. Peça agora a sua graça. Que vos pedimos, se for para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossa alma. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora é a Graciada, a maior de todas as criaturas, e é também a nossa Mãe querida do céu. Ela é nosso maior exemplo de amor e obediência a Deus. Ela é o nosso maior exemplo de santidade de vida. Hoje, segundo dia da nossa novena, pedimos a graça de imitarmos o Imaculado Coração de Maria, suas maravilhosas virtudes. Fé, confiança, esperança, obediência, fortaleza, pureza e, sobretudo, imenso amor a Jesus. E tenhamos o firme propósito de não mais pecar. E o tema de hoje é Santidade de Vida e Oração. Dentre os apelos de Nossa Senhora de Fátima, ela pediu para que nós tenhamos uma vida de santidade, seguindo os ensinamentos de Jesus. Façamos o compromisso de buscar uma vida santa à luz do Evangelho. Procuremos viver longe de todo o pecado e, se cairmos, que saibamos buscar a reconciliação. Amemo-nos uns aos outros e sejamos firmes na oração. Através da oração, nos mantemos próximos de Deus. Tomemos o exemplo de tantos santos que testemunham o amor de Deus e são exemplos concretos de atitudes de fé e de muito amor. Rezemos. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe da Divina Graça, que vestida de nívea brancura, vos aparecestes a três pastorinhos singelos e inocentes, ensinando-os, assim, quanto devemos amar e procurar a inocência da alma, e que pedistes, por meio deles, a emenda dos costumes e a santidade de uma vida cristã perfeita. Concedem-nos misericordiosamente a graça de saber apreciar a dignidade de nossa condição de cristãos e de levar uma vida em tudo de acordo com as promessas batismais. Consagração ao Imaculado Coração de Maria A consagração ao Imaculado Coração de Maria é uma das devoções mais lindas da Igreja Católica. Rezemos juntos. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, testemunhas da sua ressurreição. E por Ele, levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, Por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, neste domingo o Senhor nos chama à simplicidade. Não nos vangloriarmos por sermos alguém que se ache acima dos outros. Mas justamente hoje, 2 de outubro, em que nós celebramos o Santo Anjo da Guarda, devemos pedir para o nosso Anjo da Guarda, Santo Anjo do Senhor, guardai-me, fazei-me ser mais humilde, modesto, reconhecer o meu lugar no mundo. Eu sou filho do Criador, mas eu sou criatura. E como criatura, sou amado, mas eu não posso explorar os outros. Reconhecer-se pequeno para se fazer santo. Amém. Amém. Amém, Maria. Benção do Santíssimo. Tão sublime, sacramento, adoremos neste altar. Pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé, o suplemento, o sentidos completar. Ao eterno Pai, cantemos, e a Jesus o salvador. Ao Espírito, exaltemos, na trindade, eterno amor. Amém. 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 Como lhes destes o pão, que contém todo o sabor, oremos. Senhor, que neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Concedem-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue, que possamos experimentar sempre em nós os frutos de vossa redenção. Vós viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Façamos o nosso ato de louvor. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo, paráclito. Bendito seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a sua santa e imaculada conceição. Bendito seja a sua gloriosa assunção. Bendito seja o nome de Maria, virgem e mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso santo padre e o papa. Sobre o nosso bispo, o nosso parco e todo o clero. Sobre o chefe da nação e do estado. E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade. Para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil. Este arcebispado, a paróquia em que habitamos. E a cada um de nós em particular. Bem como a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar. Agora, amados irmãos, façamos juntos a oração que o anjo de Portugal ensinou aos três pastorzinhos. Reze comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Momento de recebermos a bênção também da água. E agora, Senhor Jesus Cristo, nós os pedimos que abençoeis esta água apresentada diante de vós. Senhor, fazei que as pessoas que beberem dela, vossa criatura, possam receber os benefícios espirituais e corporais. Abençoai, Senhor, a nossa água em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, diante de vós, pedimos que abençoeis todos os filhos de Nossa Senhora de Fátima, os fiéis evangelizadores que nos ajudam a manter esta sagrada novena no ar. Abençoai, Senhor, as suas famílias, em especial aquelas que trazemos e cujos nomes estão em cima do altar ao vosso lado. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas rebrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida de todos nós. Pela vida dos filhos de Nossa Senhora de Fátima, que são os vossos filhos. E eu aproveito para agradecer também três devotos de Nossa Senhora de Fátima. Maria Odete dos Santos Souza, de Teixeira, Paraíba. Elizabeth de Jesus Marmo, de Limeira, São Paulo. Camila Lima Santos, de Mojiguassu, São Paulo. Deus os abençoe. Amém. Amém. Amém, Maria. A Mãe que acolhe. Querido irmão, eu quero rezar pelo dom da sua vida. Nós temos um carinho muito grande com você aqui na novena de Nossa Senhora de Fátima. Portanto, você que está fazendo aniversário neste mês vai receber o nosso cartão, já que você é um sócio evangelizador da nossa novena. Aqui no verso estará o seu nome, nossos votos de parabéns e uma mensagem carinhosa. Pelo dom da sua vida, rezemos agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, abençoe todos os aniversariantes deste mês. Amém. E é nosso desejo rezar pelas pessoas que são filhas de Fátima, que também colaboram com a nossa novena. Eu vou pegar cinco nomes, partilhando também com vocês. Cinco, porque é o número de mistérios que rezamos no Santo Terço, que Nossa Senhora de Fátima pede. Então, aqui estão alguns nomes das pessoas que estão nos ajudando. Vamos conhecer nossos irmãos. Terceira intenção, quarta e a quinta. Mande a sua intenção também para mim. Escreva através do endereço que está aparecendo na tela. Ligue 4200 8080. Ana de Fátima Bezerra, de Rui Barbosa, Rio Grande do Norte, está pedindo em oração pela família. Amém, Ana de Fátima. Deus abençoe. Também, a Kelly de Souza, de Franca, São Paulo, está pedindo oração pela família e pelo fim da pandemia. Vamos rezar, Kelly. Agora, a terceira intenção é da Elza Eliana, de São Paulo, capital, que reza em ação de graças. Muito bem, Elza. Deus seja louvado. A quarta intenção é da Verônica Maria do Amaral Souza, de Recife, Pernambuco, pedindo por saúde. E, finalmente, a quinta intenção, Suzy Rebeca Salazar de Araújo, de Belém do Pará, que também pede saúde. Mãe de Fátima, acolhe nossas preces. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos, eu agradeço muito a você que recebeu a minha cartinha, que participa da nossa novena de Nossa Senhora de Fátima. E, para o mês de outubro, é esta cartinha que você vai receber com Nossa Senhora, Rainha do Rosário, a Mãe de Fátima, aqui na capa. Você vai abrir o seu boleto, vai ler um texto que eu preparei para você e, agora, nós faremos juntos a oração à Nossa Senhora de Fátima, que está no boleto deste mês de outubro. Reze comigo assim. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar ao três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar rezando o Santo Rosário, ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Peça a sua graça. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Queridos irmãos, hoje em nossos dias, tantas coisas nós patrocinamos que não são saudáveis, não ajudam o ser humano. Agora, patrocinar algo que é bom, que ajuda o ser humano a viver melhor, a aprender, a entrar em contato com Deus, isso não tem preço. Para que isso continue acontecendo, para que a nossa novena continue no ar, nós precisamos muito da sua colaboração. É por isso que eu não tenho vergonha alguma em pedir isso a você. Me ajude a nossa novena. A sua doação será para a novena de Nossa Senhora de Fátima. Ligue agora para 0 operadora 11 4200 8080 ou mande uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Quando você fizer isso, diga claramente, eu quero colaborar com a novena de Nossa Senhora de Fátima para ajudar essa novena a continuar no ar, evangelizando todos os dias. Que Nossa Senhora te abençoe. Obrigado pelo seu sim e gratidão pela sua generosidade. Amados irmãos, estamos terminando a nossa novena de Nossa Senhora de Fátima e nos encontramos para rezar o Santo Terço, se Deus quiser, todos os dias na Rede Vida, a pedido da nossa mãe. Nosso encontro acontece de segunda a sexta-feira, ao vivo, às seis da tarde, e aos sábados, às quatro e meia da tarde. Aqui na nossa novena de Nossa Senhora de Fátima, eu desejo também rezar pelas suas intenções. Escreva para mim. Você pode usar o site pelavida.redevida.com.br ou nosso WhatsApp 11 913 01 1894. No próximo programa, também teremos um tema todo especial, dedicado para você, rezando juntos, como Nossa Senhora sempre nos pede. Que Deus abençoe. A Virgem de Fátima lhe conserve. Salve Maria! Ave Maria! Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.